Gata me liga, massagem tem balada Pobre Santiago e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som que hoje vai rolar Gata me liga, massagem tem balada Quero curtir você na madrugada Dançar, rolar até o sol Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, sumou, feriu no coração Você já sabe onde é, conseguiu de mim Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz Tá fechando, bacana, nos foco, mulherão Ficou carimbo, tem gelo dentro do coração Tá fechando, bacana, nos foco, mulherão Ficou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se for em viajou Pra não voltar, lembrou de mim O amor, você sabe, mas lá você já sabe Onde é, conseguiu de mim Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz Tá fechando, bacana, nos foco, mulherão Ficou carimbo, tem gelo dentro do coração Tá fechando, bacana, nos foco, mulherão Ficou saudade, tô sabendo Correndo no meu portão Chegou e me notou Fingiu que eu não sou Nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ver E agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Estou bom e mudou de ideia Me deixou olhando o que dizer Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite De encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite De encontro na saída Tem um pedaço do meu peito bem colado Eu tenho alguma chave Algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma Se ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes Encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Quem sabe canta e vem Vai, vai Iê, iê Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite em dia Amo noite em dia Eu convido a cada um de vocês A cantar a música Um sonhador do Leandro Leonardo E entre outras Do Zé de Camargo Luciano Do Daniel E a gente voltar no tempo E as pessoas aí Que não quero chamar de velhas Mas as pessoas que viveram esse momento Revivam comigo hoje Fabrício Santiago Vem, vamos lá Pra cada um de vocês Eu dedico de coração Eu não sei pra onde vou Pode até não entrar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada E olha o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Acordeção da paixão E vou achar No torque do destino O brilho desse olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo do meu sonho O meu grande amor Valeu!